Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Acesse o rachael que eu estou aqui para ela Acho que rachael poderia usar outro assunto Vê o que? Essa é a coisa Talvez eu possa fazer o mundo um lugar mais escuro Acesse o rachael que eu disse No rachael, eu disse Ok, eu tenho duas horas para matar. Um sombra seria incrível. Inacurável como ontem. Alguém devem se informar essa foto. O que eu quero que o recorde show? A sudden e misteriosa absence de Chloé Pryce. É a mamãe joga música? Hum. Esses caras são muito bons para... Flames. Muitos flames. Muitos flames. Muitos flames. Muitos flames. Mas ainda precisa mais... Amor. Eu posso salvá-la. Eu só preciso encontrar o adequado para cada problema. Ok. Essa coisa está indo a ficar. Talvez. 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 Seca! Hum, o que eu vejo? 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 É legal de você por vir. Se sentirei melhor. Eu... Não se sentirei. Eu sei que vai levar um tempo. Você sabe o que? Eu estou meio cansado. Oh, certo, certo. Eu vou deixar você alone. Uh, o que você acha que você está fazendo? Você não quer aquele pudim, certo? Tudo bem. Eu vou tirar as suas mãos para você. Over o meu corpo. Eu pergunto se um pequeno amigo, competitivo, cheirá Drew. Vamos ver se eu posso convencer Drew que eu preciso do pudim mais do que ele faz. Boa coisa que estamos em um hospital. Porque eles vão saber exatamente o que fazer com a sua corpo. Oh... Você não me assustou, Chloe Price. Você não sabe quando desistir, você? Ok. Eu me assustou. Nós podemos compartilhar. Agora isso... É uma ideia interessante. Oh, cara. Isso é realmente bom. É realmente, realmente bom. Você é um monstro. Você é um monstro. A missão foi realizada. E aí. Posso ir adivisar a sua campanha? Vou para. Um... 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 There you go. Thanks a lot. Anytime. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Where the hell is Sarah? I need to go. Goodbye. Hi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.